Olá pessoal, vamos escolher um relógio aqui? Vamos lá então, hoje nós vamos fazer o desafio do 3 estrelas F49, vamos lá, vamos começar com os modelos de couro, se fosse para mim escolher qual eu diria, F49 SC019 ou F49 SC032, ah o 32 está mais bonito né, o quadrado aqui está ótimo, está mais bonito com toda certeza, e se fosse o 32 e o 10 e o 11, qual que seria a melhor opção? Então, ah o 32 ainda está mais bonito, o que vocês acham? Diga isso aí para mim, e esse aqui olha, 25 versus 32, desculpa aí 32, mas o 25 está muito mais bonito, 25 ou 10, o 10 aqui olha, é um estilo mais retrô, eu acho que o 10 vai ficar mais bonitinho aqui, 10 ou 20, esse número 20 aqui, apesar dele ser um estilo mais militar, o 10 ainda está mais bonito, tá? Entre o 10 e o 3, esse aqui é o 21, eu vou ficar com o 21, o 21 está muito mais chamativo, entre o 21 e o 23, o 23, olha só que lindo, esse 23 é o 23 com certeza, estilo militar aqui, estilo todo pretão, e se fosse o 23 e o 32, esse é o 31 né, desculpa, 31? Difícil escolha hein, difícil hein, difícil hein, vou ficar com o 23, com certeza, 23 ou 32, esse 32 aqui é lindo demais, lindo demais mesmo, mas, eu ainda fico com o 23, tá? 23 ou 13, esse 13 é clássico, tá? É um dos modelos mais vendidos, mas, a pegada preta aqui, acho que vai ficar mais legal para mim, então, eu fico com o 23, e você, escolheria qual?